Olá, eu sou o Roberto Camargo e já estamos no ar com o governo agora. Começa hoje o pagamento do primeiro Bolsa Família do Ano. Há 13 milhões de famílias em todo o país. O repórter Dima Saldi tem as informações. Começam a receber hoje as famílias com o número de identificação social, o NIS, terminado em 1. Esse número vem impresso no cartão do programa. Quem tem o cartão com o final 2 pode sacar o benefício amanhã, no segundo dia de pagamento, e assim por diante, até o dia 31. No mês de janeiro serão pagos R$ 2,5 bilhões para 13 milhões de famílias em todo o país. O valor médio do benefício é de R$ 191. O programa atende famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, com renda mensal de até R$ 178 por pessoa. De São Paulo, Dima Saldi, para o governo agora. O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai representar o Brasil no Fórum Econômico Mundial, que começa hoje em Davos, na Suíça. E aqui no Brasil, o governo federal oferece apoio às vítimas das chuvas no Espírito Santo. Nós vamos então até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda, que tem as informações para a gente. Oi, Lu, tudo bem? Oi, Roberto. Quase boa tarde, né, para você e para quem acompanha a TV Brasil. E é isso mesmo, o Ministério do Desenvolvimento Regional está à disposição do Estado do Espírito Santo. Pelas redes sociais, o ministro Gustavo Canuto disse que ligou diretamente para o governador do Estado e ofereceu todo o apoio necessário para enfrentar esse momento delicado. Com as chuvas dos últimos dias, que provocaram muitos estragos, 229 pessoas estão desalojadas e três e seis foram mortas. O diretor do Centro de Gerenciamento de Desastres e Riscos da Defesa Civil Nacional está no Espírito Santo acompanhando a situação. E agora a gente fala do Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos, na Suíça, e reúne aproximadamente 3 mil pessoas entre representantes das maiores empresas do planeta e os principais líderes mundiais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já está lá e participa da abertura do fórum, que acontece hoje à noite, horário local. Ele representa o Brasil e o presidente Jair Bolsonaro. De terça a manhã até quinta-feira, o ministro Paulo Guedes fala em painéis e cumpre uma agenda de encontros com presidentes de multinacionais. E hoje o presidente Jair Bolsonaro está no Rio de Janeiro. Ele embarcou logo cedo, já está lá na cidade, onde cumpre uma série de compromissos. Entre eles, ele teve um encontro com o prefeito da cidade, Marcelo Crivella. Roberto? Está ótimo, Luciana. Muito obrigado pelas informações. Até mais. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá.